Já do passado, acho que eu fui muito claro, só falei uma coisa quando saí, que a verdade é que você sabe que o futebol é muito pequeno. E, bom, talvez a verdade não é tão real como falaram e que vocês podem comprovar. Eu saí daqui sem haver fechado com ninguém, isso se não sabe, sabe agora, ainda não estava fechado com ninguém, eu não estava fechado com Celta de Vigo. Tomei uma decisão em quanto ao que achava que incumplieron com uma coisa que o grupo precisava, para mim o mais importante é o grupo, e eu não estou louco. Um pouco. Mas, bom, às vezes a gente fala, eu não acostumo a falar nunca quando já não estou mais, porque acho que tem outra gente que começa a trabalhar e tudo incomoda. Então, não falei quando saí daqui, não voltei a falar quando saí do Barrazi, não falei quando saí do Galo agora. Mas a realidade é que se eu continue uma relação com gente toda aqui, e continuo uma relação com gente toda em Atlético, onde gostaria também aproveitar um momento para mandar um grande abraço, um grande saludo a toda a gente que trabalha no Atlético, que a verdade é que só tenho palavras de agradecimento com funcionários, com toda a gente que trabalha no clube, e que não tive a possibilidade de poder passar a saudade, mas, bom, se termina relacionado com o mundo todo, quer dizer que você faça bem as coisas, não? E isso é o mais importante para mim. E vou voltar a dizer, a realidade é que a verdade é que o futebol sempre se sabe, e eu passei por dois clubes aqui, onde não pude completar o contrato, mas sigo falando com gente toda lá, estou aqui novamente, e talvez tive a mais fortuna de cruzarme com a mesma pessoa dos dois clubes. Mas, bom, já está, agora temos que olhar para frente, e saber que, bom, que o que um fala tem que cumprir. E eu falei que estava em dívida com este clube, com o torcedor, com a gente, e aqui estou.